Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim, com saúde de todos, que é o principal, né? Estamos de volta com mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre diretamente aqui do canal do YouTube da GESP. E claro, a gente sempre agradece o seu carinho, todo mundo se inscrevendo cada vez mais aqui no canal do YouTube da GESP. A gente fica muito feliz com isso. Estamos aqui sempre trazendo novidades para você do que acontece na Escola de Governo do Estado de São Paulo. Durante todo o ano de 2020, que foi um ano atípico, a gente esteve muito presente com você o tempo todo, trazendo cursos que agregaram valor na sua vida, fazendo lives que trouxeram assuntos interessantes à tona, né? Que foi muito bom. Webinars também ligados à fiscalização, na parte tributária. Enfim, foi um ano muito rico de informação e de conteúdo que a GESP disponibilizou para você. E dentre esses cursos que a gente ofereceu, um deles, que eu destaco aqui, é o curso Como Falar na TV e no Vídeo com Sucesso, que é fundamental nos dias de hoje, né? Em que a comunicação está cada dia mais virtual, online, aqui, pelo vídeo. E aprender a se comunicar melhor com esse instrumento é fundamental. Quem fez esse curso e aceitou generosamente dividir e compartilhar com a gente a sua experiência é a minha colega, agente fiscal de rendas, Fabiane Botecchia, que muito nos honra e nos enche de orgulho em participar aqui da TV GESP, para contar como é que foi, Fabiane, fazer o curso Como Falar na TV e Vídeo com sucesso. Conta para a gente. Oi, Gabriel. Sim, eu participei do curso Como Falar em TV e Vídeo. O curso tem videoaulas, textos complementares, dicas de leitura, com muito material, com técnicas de comunicação que facilitam nossa relação com a câmera. São explicações bem práticas sobre expressões corporais, com exemplos, se a apresentação é sentada ou é em pé, até que tipos de roupas e cores ficam melhores nos vídeos. As formas como passar nossos conhecimentos e nossas ideias, tanto em TV quanto em vídeo, com segurança. O curso também fala do planejamento, da preparação, tem exemplos de roteiros e as formas de estruturar o conteúdo que vai ser apresentado. Eu achei o curso bem completo e recomendo. Muito obrigado, Fabiane, por compartilhar a sua experiência aí. Ela fez, gostou, tá certo? E recomenda. É isso. A IGESP está sempre pertinho de você, oferecendo cursos de qualidade que valem a pena você fazer. Em 2021 não vai ser diferente. A gente vai estar sempre junto. Agradecer sempre a sua participação aqui no canal do YouTube. Obrigado a Fabiane mais uma vez por ter dividido com a gente de forma generosa a sua experiência. E, claro, fique sempre atento que vem muito mais curso por aí. Essa edição da TV IGESP vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto